Opa, tudo bem? Bom, vamos continuar lá então o nosso vídeo, nossa série de vídeos sobre Vue.js. Agora a gente vai fazer o nosso joguinho da velha ter realmente ações no botão, fazer quando clicar aqui, alguma coisa acontecer, né? Para isso que serve no final das contas. Então aqui tem um lance que eu acho que é interessante você saber, que além de data, eu tenho um atributo que eu posso passar aqui, que é o atributo methods. Então, methods aqui eu vou passar um btnClick, que é uma função, essa função recebe um evento. Deixa eu fazer assim, old style. E vou dar um console.log e target aqui, só para... Ok? Aí aqui, para eu atribuir esse evento, handlingUserInput. É assim, olha só. Von e o nome do evento igual ao nome da função. Então, vamos lá. V on click. Quando eu clicar, é para executar btnClick. E aqui é uma stringzinha mesmo, porque a Vue vai saber que é para buscar isso da lista de métodos. Ok? Então... Tá lá, olha só. Entrou ali o button. Cliquei no button. Logou aqui no console. Olha, eu não quero só isso, tá? Eu quero aqui também que esse button tenha um outro atributo aqui. Vbind. O atributo vai se chamar... Hel. E ele vai conter... Um índice... Um índice... Aí esse índice no fordada, viu? Deixa eu voltar aqui no loop. Aqui não mostra... Acho que vai ser mais rápido. Acho que vai ser mais rápido. Ah, simples assim, olha só. V fordada, sem nem abrir a outra página, no próprio resultado do Google aqui. Então, aqui, olha só. O fordada, viu? Pode ter aqui um índice. Desse jeito. Deixa eu ver se isso funciona. Hum... Funciona, mas está na ordem errada. Olha lá, ele numerou. Então, aqui tem que ser... Assim, Honor, depois IDX. E olha lá, o meu botão agora tem um atributo Hel. Com o índice desse botão. Ah, preciso usar Hel? Não, você poderia usar aqui um... Data Index. Dessa maneira, ok? Ou, se você não se importar em gerar HTML inválido, você poderia usar um índice mesmo. Assim, tá? Eu vou deixar com Data Index, porque pelo menos o meu HTML é válido ali, né? Muito bom. Então, na hora que eu clicar... E DX é igual a e.target.getAttributeDataIndex. Dessa maneira. Diz.onors.idx igual a 1x. E só fazer isso aqui, não vai fazer a view renderizar novamente. Ok? Por quê? Porque eu não estou mexendo na propriedade honors. Eu estou mexendo em um filho dela, ela é um array, né? A propriedade é um composite. Então, eu preciso fazer o seguinte. Diz.onors é igual a Diz.onors.slice. Fazer uma cópia do array. Só para eu mexer no valor da propriedade. Vamos ver se isso funciona. Olha aí, que beleza. Tá vendo? E está vindo só x, né? Ficou interessante desse jeito, mas não é assim que o jogo da velha funciona. Então, eu vou criar uma outra propriedade aqui, chamada nextPlayer. Que ela vai conter x. Aí, aqui, vamos Diz.onextPlayer. E, em seguida, Diz.onextPlayer é igual a... NextPlayer é igual a x. O, se não, x. Assim. A bolinha ganhou já, olha aí, ok? Então dá uma olhada na quantidade de JavaScript que eu escrevi aqui, tem 15 linhas de JavaScript, é bem menos, está vendo? E é bem mais declarativo, muito menos função, estou escrevendo aqui, escrevi a função de clique e mais nada, então a Vue é muito mais direto ao ponto nesse aspecto. Então, de novo, é claro, tem um componente aqui que é o gosto pessoal, eu gosto muito desse modelo, mas está aí para você poder comparar as duas coisas, ter uma noção de como é que faria a mesma coisa que a gente fez lá, mas usando o Vue aqui, beleza? E aí, o que você achou? Essa série foi curta, dois vídeos apenas, porque o problema foi bem, bem simples de resolver com Vue, mas deixa aí seu comentário, fala o que você achou, e até assim, se você está chegando agora nesse mundo, fala o que você achou em relação à comparação, Reaction Vue, o que você achou de um ou outro, se você tivesse que começar um projeto agora, qual das duas você escolheria, beleza? Então é isso aí, próximos vídeos eu vou fazer sobre Python, porque eu queria falar umas coisinhas de Python, também me divirta um bocado, tá? Deixa aí seu comentário, deixa seu like, compartilha o vídeo, valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON